Olá pessoal, estamos de volta! E como prometido, gente, da semana passada, porque já era um pedido aí que muita gente vinha me fazendo, já dei vários chapéuzinhos aqui, mas vocês viram que graça que fica esse chapéuzinho do Chaves, gente? E é esse chapéuzinho que tá aqui na minha mão, ó, olha que graça que ele fica. Com a abinha, o meu eu fiz todo em tricoline, tá? E com essa orelhinha um pouquinho maior, com regulagem, tá? Então, ele tem esses botõezinhos de regulagem aqui, ó, que vocês vão poder regular a altura aqui, tá? E dá pra uma criança aí, tá bom? O link, gente, de aumento de moldes está aqui abaixo do vídeo e o card vai estar aqui em cima também pra vocês aprenderem a aumentar ou a diminuir o molde. Esse aqui, gente, dá na cabecinha da minha neta que tem 4 anos, mas o tamanho dele pra mim é 2, tá? Então, depende de criança pra criança. Tem criança mais miúda, tem criança com a cabecinha menor, então, vai depender de criança pra criança aí. Mais um chapéuzinho esse aqui, com esse botãozinho em cima. E pra você que está chegando agora, o meu nome é Denise e você está no canal Costurando com a D. Me sigam nas demais redes sociais, que toda semana lá no meu Instagram tem dicas de costura, tá? E nós estamos fazendo, nós temos aí os nossos parceiros que estão todos aqui abaixo do vídeo. Esse projeto foi feito na minha máquina, Sum Special, lá da Costuribem, que é o nosso parceiro, onde vocês encontram um cupom de desconto aqui, logo abaixo do vídeo. Então, ele vale esse cupom de desconto para todo o site. Máquinas domésticas, industriais, acessórios e tudo mais. E também a JJ Fivelas e a Toca do Viés, gente. Então, são os nossos parceiros aqui no canal, usufruam dos cupons aí, comprem muito, estoquem aí mercadorias pra vocês. Então, gente, o molde vai seguir agora na sequência do vídeo. Eu vou estar mostrando pra vocês o molde. Ele vem todinho discriminado, quantas vezes vocês têm que cortar em cada peça. E esse meu, eu fiz em tricoline, mas vocês podem estar fazendo ele em soft, tricoline e soft, só soft. Gente, o material vocês explorem aí, tá? Vai de cada região e de como vocês queiram fazer, tá bom? E essa orelhinha aqui, gente, ela é pra botar embaixo, tá? Mas quem não quiser, pode deixar ela menor, então ela vai ficar só a orelhinha, bem o chapéuzinho do Chaves mesmo, tá ok? Então, bora lá pro projeto, gente? Não vamos demorar, não? Vamos lá que o projeto é muito fácil de fazer e muito rápido. Vamos lá? Bem, gente, vocês vão receber os moldes exatamente como estão aqui, só que o de vocês vai estar discriminado o que, quantas vezes nós temos que cortar no tecido principal e no forro, tá? Esse moldezinho menor é o da aba, esse aqui são os gomos do nosso gorro, e essa parte aqui maior, vocês vão receber assim, ó, pela metade, tá? Porque aqui é a dobra do tecido, tá? Então, ele é aberto, ele vai ficar assim. Quem for fazer esse projeto em soft, em material mais quente, não tem necessidade de manta. Eu estou trabalhando com tricoline, então, eu coloquei manta. Então, quem for trabalhar com manta, tem que trabalhar com tricoline, tá? A abinha é cortada duas vezes apenas no tecido principal. Tá? Como eu cortei aqui, ó, eu estabilizei a manta aqui embaixo e coloquei a abinha aqui do chapéuzinho do Chaves, tá? E aqui, todas as outras peças, ó, são cortadas. Vai estar tudo discriminado pra vocês. São quatro vezes na aba. Os gomos da aba no tecido principal. E eu cortei na manta também. E a parte lateral e da nuca do chapéuzinho também, ele é aberto, ele é assim. Então, é uma vez no tecido principal, uma vez no forro, mas vai estar tudo discriminado nos moldes, gente, tá? Então, a gente vai se encontrar lá na máquina agora. Eu vou mostrar pra vocês certinho como que faz, tá? E o card para o aumento e diminuição do tamanho do molde vai estar aqui acima do vídeo. E eu vou também colocá-lo aqui abaixo do vídeo. Então, vocês vão achar esse card pra vocês estarem aumentando ou diminuindo pra fazer maior ou menor. Bem, gente, já aqui na máquina, então, tá? Nós vamos começar pela abinha. É uma abinha pequenininha, tá? Porque esse tamanho que eu tô fazendo aqui, ele dá pra uma criança de dois a quatro anos, dependendo da circunferência da cabeça, tá? Então, nós vamos pegar a parte direito com direito aqui, ó. E vamos costurar a volta toda aqui, ó. Nós vamos unir essa abinha aqui, ó. Gente, vocês me desculpem, eu coloquei um cartão de memória que estava com defeito na minha câmera, tá? Mas eu vou explicar o que eu fiz aqui. Aqui é a aba do nosso chapéuzinho do Chaves. Então, o que que eu fiz aqui, gente? Eu vou voltar aqui, ó, que eu já vi a costurada e que eu fui ver que o cartão estava com defeito. Então, eu coloquei direito com direito da abinha, passei uma costura na volta toda aqui. E simplesmente aqui agora, a gente desvira a aba, ó. Tá? Eu gosto de passar uma costurinha rebatendo essa aba. Quem não quiser, não tem necessidade. Eu vou passar uma costurinha na volta da abinha toda, tá? Então, vamos lá, ó. Pronto. Então, a minha abinha já ficou pronta, ó. Ela fica rebatidinha assim, tá? Vamos reservar a nossa aba. Agora, nós vamos para os gomos, tá? Que é os gomos da toquinha, parte de cima, tá? Então, são quatro gomos, ó. São quatro gominhos. Nós vamos pegar aqui, ó, direito com direito de dois gominhos. E vamos passar uma costura nessa curvatura aqui, ó. Pezinho de máquina. Pronto. Costurei. Então, ela ficou assim a minha abinha. Vou pegar a outra abinha e vamos colocar direito com direito e vamos costurar do mesmo jeito que nós fizemos na primeira. Pronto. Então, ficou assim. Vou pegar a outra que eu já costurei, que são as outras duas aqui, ó. E vamos unir. Costura com costura aqui em cima, ó. E vamos passar uma costura agora, ó, unindo as quatro partes, tá? Então, nós vamos começar aqui numa ponta e terminar na outra ponta. Gente, tá uma chuva aqui, uma chuva que vocês não têm noção. Uma chuva deliciosa, mas é pra esfriar aqui na minha terra, gente. Gente, ele é muito fácil de fazer, tá? É só seguir os passos aí bem certinho. Pronto, gente, ó. Então, eu já costurei, tá? Então, ficou assim o nosso... A nossa parte de cima do nosso chapéuzinho, ó. Com as quatro repartições, ó. Então, ele fica dessa forma aqui. Deixa eu abrir bem aqui, ó. Ele fica assim, ok? Vamos reservar essa parte aqui agora. Nós vamos fazer a outra parte do fogo da mesma forma que nós fizemos aqui. Nós vamos costurar o fogo pra colocar o fogo aqui dentro, tá? Então, não precisa de acabamento pelo lado de dentro, tá? Eu vou fazer o mesmo processo com o fogo. Depois, a gente vai voltar pra unir todas as partes, tá? Então, eu vou unir e trago já prontinho pra gente encaixar aqui dentro. Bom, gente, então, ó. Já costurei o forro também do mesmo jeito que nós costuramos a parte principal. Então, eu vou pegar aqui, ó. O avesso do meu forro com o avesso da minha parte principal. E vou pôr aqui dentro, ó. E vamos casar todas as costurinhas aqui, ó. As quatro costurinhas nós vamos casar aqui, ó. Vamos casar as quatro. Opa! Vamos casar as quatro costurinhas. Tem quem não faça a costura de segurança, gente. Eu gosto de fazer a costurinha de segurança na volta toda, tá? Então, a gente casa as quatro costuras aqui. E passamos uma costura agora prendendo todo mundo junto aqui, ó. Então, ele fica assim, ó. O acabamento dele por dentro vai ficar bem bonitinho assim. Por isso que a gente não precisa de acabamento, tá? E vamos passar uma costura de segurança na volta toda, prendendo o forro. Aí, é uma costura bem na beiradinha, na volta toda. Prontinho, gente. Então, já tirei aqui, ó. E já prendi todo mundo junto. Então, ficou todo mundo junto aqui, tá? Vamos reservar essa parte aqui. E vamos pegar agora aquela parte que é da orelhinha, né? Que já tá... O meu aqui tá na manta, né? E nós vamos fazer isso aqui, ó. Avesso com avesso, gente. Ó, nós vamos colocar um em cima do outro aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra baixar mais a câmera pra vocês verem. Ó, vamos colocar aqui, ó. Avesso com avesso... Aliás, direito com direito, perdão, ó. Ó, direito com direito aqui. Vamos alinhar bem certinho. E vamos passar uma costura, gente, ó. Na volta... Na... 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 Na volta de baixo inteirinha, tá? Aqui, ó. Só na parte de baixo. Então, nós vamos fazer o quê, ó? Nós vamos costurar a lateral. A gente vai vir aqui, ó. Vai costurar tudo isso aqui pra gente poder desvirar a peça depois, ó. Tá? E vamos fechar deixando essa parte de cima aqui, ó. Sem costurar, tá? Então, a gente alinha bem certinho ali, ó. Pra gente tá podendo passar essa costurinha bem certinha aqui, ó. Tá? Ó, e vamos fechar, então, as laterais e essa parte de baixo. Depois a gente desvira. Então, vamos lá. Pronto, gente. Então, ó, ficou assim, ó. A gente costurou toda a volta. E aí, eu vou vir com a minha tesoura agora, gente, ó. Aqui, ó. Nessa curvinha aqui, nós vamos dar piquezinhos. Pra poder, na hora que a gente desvirar, ficar bem assentadinho. Nas duas curvinhas, aqui. E aqui na beiradinha, ó. Aqui eu faço assim, gente. Eu prefiro cortar ela bem rente a costura. Do que dar piques, tá? Mas quem quiser dar o piquezinho, quem não tiver essa destreza aí. Tá? Pode estar. Eu já vou até refilar aqui, que sobrou um restinho. Ó. É muito fácil de fazer, gente. Tendo molde em mãos, é vaptvupte. Tá? Eu prefiro cortar bem rentezinho, assim. Porque aí, na hora da gente desvirar, não dá problema, ó. Mas nas curvinhas, a gente precisa dar o pique, tá bom? Aí, a gente solta aqui, ó. E vamos desvirar, ó. Deixa eu pegar meu desvirador de boneca. Aí, Ricardo. Pegando o meu primo Ricardo. Que ele ama ver eu usar o meu desvirador de boneca, gente. Ele ama. Já falei isso em outros vídeos aqui, né? Mas ele ama ver eu usar meu desvirador de boneca, ó. Então, essas pontinhas aqui, a gente desvira aqui. E do outro lado, vamos fazer a mesma coisa, ó. Vou pôr ele aqui. Gente, essa peça é muito boa pra gente ter aí no ateliê. Pra gente poder tá desvirando essas peças assim, sabe? Que tem... Que a gente não tem muito espaço pra desvirar, né? Aqui, ó. Pronto. Desviramos. Ó. Bem certinho aqui. Aí, a gente ajeita aqui embaixo, ó. E eu gosto, gente, de ir lá no ferro e assentar isso aqui, tá? Antes de passar a costurinha na volta toda. Porque eu gosto... Eu sou mulher do rebate-costura, né, gente? Quem me acompanha desde o início do canal sabe que eu amo uma costurinha rebatida. Então, eu vou lá no ferro agora. Vou assentar essa costura aqui. Bem assentadinha. E vamos rebater uma costura na volta toda. Eu vou lá fazer isso. E volto já já pra gente começar a união da peça. Pronto, gente. Então, eu fui no ferro e assentei bem a costura. Quem não estiver trabalhando com tricoline, gente. Estiver trabalhando com soft, com outro tecido mais gostoso. Vocês podem estar usando, então, o soft pro lado de fora. E um tricoline pro lado de dentro. Tricoline pro lado de dentro e o soft pro lado... Aliás, tricoline pro lado de fora e o soft por dentro. Fica a critério de vocês. É que o meu eu estou usando tricoline e manta. Então, requer a gente fazer essa... Assentar no ferro, tá? Mas com tecido mais maleável não tem necessidade. Bom, agora nós vamos pra junção do nosso chapéuzinho, tá? Não precisa dar o pique no meio, não. Tá? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Por direito com direito aqui, ó. E vamos começar a juntar a peça, ó. Vocês vão ver aquela casa certinha, certinha, ó. Não passei costura de segurança em cima. Não precisou de nada disso. Ó, a gente vem só encaixando o nosso topo do chapéuzinho aqui na peça, ó. Ele vai encaixando todinho, ó. Deixa eu pegar mais clips. Ele encaixa a volta todinha, bem certinha, ó. Encaixou, tá? Então, tá encaixadinho aqui. E aqui vai a nossa viseira, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui com a viseira, ó? Eu venho aqui com a minha viseirinha, ó. E vou colocar a minha viseira aqui, tá? Aqui, gente, ó. A minha viseira ficou pequenininha. Cês tão vendo? Ó, bem pequenininha, tá? Quem quiser uma viseira maior, pode tá fazendo uma viseira maior, tá? Ó, eu vou vir aqui. Ó. E quem quiser achar que a viseira ficou grande, é pequena aqui, quiser vir com a viseira justinha aqui, assim, é só entrar um pouquinho aqui. Mas eu não gosto. Eu gosto da viseira separada aqui, ó. Tá? Ó. Então, aí, eu centralizo a minha viseirinha aqui. Ó. Centralizo ela aqui. Olha só como é que ele vai ficar assim, tá? Ah, Denise, mas vai ficar a costura aqui. Calma, que nós vamos chegar lá, tá? Porque aqui por dentro ele fica dessa forma aqui, tá bom? Então, agora, nós vamos unir a parte todinha. Eu vou começar pela viseira aqui, ó. Então, eu começo costurando a viseira, vou dar a volta todinha, costurando a volta toda. E eu gosto de fazer isso pelo lado de fora, tá? Então, eu venho aqui, ó, pro lado de fora, e vou costurar. Fazemos um pequeno retrocesso, e vamos costurar essa viseirinha aqui, e vamos continuar a costura. Pronto, já costurei a volta todinha. Olha aqui como é que ele fica. Eu já vou explicar o acabamento pra vocês agora, gente, ó. Então, ele ficou assim. Olha que gracinha que ele fica, ó. Pôr ele na minha mão. Deixa eu levantar a câmera um pouquinho. Aqui, ó. Pôr ele na minha mão. A abinha tá aqui, e aqui está o meu chapéuzinho prontinho, tá? Mas aqui, gente, nós temos que fazer um acabamento. É o único lugar que nós temos que fazer acabamento. Quem não tem overlock, como eu tenho, tem que refilar toda essa parte aqui. Então, vem com a tesoura, ó. E vem fazendo esse refilo de manta, de tecido. Tudo que tem que refilar aqui. É que o meu overlock vai cortar toda essa parte aqui, tá? Então, pra quem não tem overlock, tem que fazer esse refilo, esse acabamento na volta toda. Aí, vai passar o zigue-zague e nós vamos voltar aqui pra fazer essa costurinha ficar para dentro. Então, esse acabamento vai ficar perfeito, tá? E aí, é só colocar os botõezinhos. E quem quiser colocar um botãozinho aqui em cima, gente, fica um charme. Eu vou colocar o meu botãozinho aqui, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer isso agora. Eu vou lá no meu overlock, passar o overlock pro acabamento. E vamos fazer a costurinha aqui, jogando essa costurinha pra dentro, terminando o nosso acabamento. Eu volto já. Gente, agora na edição do meu vídeo, eu vi que eu não tinha gravado. A minha câmera não gravou o acabamento final aqui. Perdão. Da volta toda, tá? Eu tava editando o vídeo e vi que não gravou. Mas vocês veem que eu fiz aqui o acabamento com o overlock. O que que nós vamos fazer aqui, gente? Essa costurinha aqui, ó. A gente joga para dentro, ó. Aqui é o lado direito, tá? A gente joga para dentro aqui. Eu vou só simular aqui pra vocês. E a gente vai rebater essa costura pela volta toda. Vou só fazer uma simulação aqui, ó. A gente vem aqui e vai costurando esse acabamento na volta todinha aqui, ó. Então, a gente vem costurando aqui, tá? Vou interromper pra não ficar duas costuras. Então, a forma de costurar esse acabamento é assim. Porque ele vai ficar com este detalhe pro lado de fora, tá? Então, ele fica na volta todinha este detalhe rebatido aqui, que é o rebate do acabamento, ok? E agora, na sequência, eu mostro pra vocês a marcação dos botões. Gente, eu só voltei aqui pra explicar pra vocês o seguinte, ó. A marcação dos botões, tá? Eu costumo marcar os botões assim. Eu sobreponho uma parte em cima da outra, medindo normalmente dois centímetros, tá? Então, numa ponta, eu vou colocar um tic-tac. Normalmente, eu coloco a fêmea aqui. E aqui na parte de baixo, eu coloco dois ou três machinhos. Que é uma regulagem, tá? Pra criança, que às vezes tem criança que tem o queixinho mais curto, né? Então, aí, a gente regula aqui. Então, eu coloco três machinhos e uma única fêmea. Pra gente poder fazer a regulagem, certo? Então, eu marco aqui, ó, dois centímetros. Começo a colocar os machos, um do ladinho do outro. E depois, coloco a fêmea aqui numa pontinha só. Só numa pontinha, eu coloco a fêmea. Então, é uma fêmea e três botõezinhos machos, tá bom? Então, só pra deixar isso claro. E eu já coloquei o meu botãozinho aqui em cima. A gente se vê na mesa. E aí, gente, não é muito fácil de fazer? Olha, então, olha, explorem aí. Olha que graça que fica o chapéuzinho do Chaves. Uma graça, né, gente? Então, muita gente vinha me pedindo esse projeto aí, né? Muita gente me chamando no privado. Ele fica todinho, olha. O acabamento por dentro dele fica perfeito, tá? Não precisa de muito acabamento. O único acabamento que ele tem é da volta, como vocês viram aí, tá bom? E não se esqueçam, gente, de se inscrever no canal, dar o meu joinha, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse projeto, compartilhem o meu vídeo, tá? Me ajudem, porque eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, eu ajudo fazendo os tutoriais e vocês me ajudam compartilhando e divulgando o meu canal e visualizando aí as minhas postagens, ok? Então, não se esqueçam, os nossos parceiros todos estão aqui abaixo do vídeo. Me sigam nas demais redes sociais, principalmente no Instagram, aonde nós temos Instagram e Facebook, né, gente? Porque ele é conectado, tá? Então, quem não tem Instagram, entra lá no Facebook. Minhas redes sociais estão todas aqui abaixo. Que toda a semana eu dou dicas de costura, tá? Então, são dicas rápidas, curtinhas, são vídeos curtos, bem explicativos, pra que vocês possam estar aí tirando muitas dúvidas e fazendo peças cada vez mais rápidas, ok? Então, não se esqueçam de compartilhar o meu vídeo, dar o meu joinha, ok? E dizer aí, aqui embaixo, o que acharam desse vídeo. Eu agradeço muito a atenção de todos e até a semana que vem... A semana que vem, não, até sexta-feira, porque hoje nós estamos no começo da semana. Até sexta-feira, com um novo projeto pra vocês. Então, até lá. Beijo!